Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e hoje estou com mais um grande vídeo para o nosso canal Hoje eu quero ensinar para vocês como curtir esteco de gado Aproveite e já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal para nos fortalecer E compartilhe esse vídeo com seus amigos que é de grande utilidade Muito obrigado meus amigos, desde já Vamos ao vídeo? Galera, primeiro nós temos que ir na roça onde tem esterco E catar todos os estercos que formos encontrando Aqui nessa roça tem bastante esterco Olha só Prontinho meus amigos, enchi bem rápido aqui o saco de esterco Ele já está bem seco, já está bem curtido Agora vai facilitar para a gente curtir esse esterco Agora vamos lá para o processo Aí você vai precisar de uma caixa d'água assim Cheia d'água Aí vamos pegar o saco de esterco e pôr aqui dentro Eu vou dar um pausa aqui para me pôr o saco dentro Prontinho ó, deixa o saco aqui dentro e deixa encharcar E molhando aqui por umas duas horas mais ou menos Aí depois de duas horas mais ou menos pessoal, curtindo Nós vamos tirar daqui de dentro Sol já está bem quente aqui E pôr para descansar mais uma meia hora Para depois fazer o adubo Olha a água como fica bem escura E essa água aqui fica rica em nitrogênio E a gente pode regar as plantas com ela Que vai adubar também as plantas E aqui nessa água eu ainda vou curtir mais uns três sacos daquele Para pôr na horta da minha mãe E depois que estiver bem curtida galera O que vamos fazer? Bater ou a gente podemos quebrar com a própria mão assim ó O ideal é colocar uma luva né Colocar uma luva porque Podemos pegar algum micobre do esteco Mas com a mão dá para fazer Porque ela quebra bem facinho Dissolve bem fácil E transforma nesse ótimo adubo Está vendo? Isso aqui é muito bom É rico em nitrogênio Um micro e macronutriente para as plantas Ok pessoal? Gostaram do vídeo? Essa é a forma que eu uso aqui para Curtir esterco de gado Espero que vocês tenham gostado Aproveite e já deixe seu like aqui Se inscreva no nosso canal Para nos fortalecer Compartilhe esse vídeo com seus amigos Muito obrigado meus amigos Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir